e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui e olha só que coisa sensacional não peraí peraí eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso calma 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 eu tenho que ó aplaudir de pé o Julio Nilde mano se você puder fazer a mesma coisa levantar aí agora da sua cadeira da sua cama não sei onde você está o cara tem que ser aplaudido de pé porque isso aqui é uma das coisas mais insanas que eu já vi até o momento no GTA 5 bom eu trouxe aí recentemente o mod do Thanos o vídeo viralizou já está com 500 mil visualizações muito obrigado acho que muita gente chegou aqui no canal por conta desse vídeo calma calma microfone esse mod aqui galera é o mod do Goku velho olha que coisa insana seguinte eu vou fazer alguns vídeos tá calma eu não vou mostrar tudo hoje eu vou fazer alguns vídeos uns 3 vídeos mais ou menos aí que eu já tô aqui na minha mente vai sair aí durante semana sexta acho que até sexta-feira sai um novo que vai ser parecido com o que eu fiz com o do Thanos tentando parar o trem bala a gente vai tentar parar o trem bala com a Genkidama mano com a Genkidama com a Genkidama cara ele fez a Genkidama malandro meu amigo meu amigo meu amigo cara isso aqui tá insano velho olha isso aqui vocês estão vendo o choquinho ali mano vocês estão vendo vocês estão vendo né não é possível que vocês não estejam vendo vocês estão vendo é lógico que estão vendo galera que bagulho crazy mano que bagulho crazy que bagulho crazy mano tá muito louco esse mod aqui velho então eu vou estar trazendo aí durante a semana vários vídeos com o Goku certo mas hoje o que a gente vai fazer galera nós vamos tentar causar a maior explosão é usando o Kamehameha do Goku e assim a gente vai saber aí quantas explosões o Kamehameha do Goku causa um crash no jogo vai fechar o jogo tá ligado bom eu vou mostrar aqui pra vocês só pra vocês verem a pressão ó ó ó olha esse cara mano esse cara é um gênio mano na moral velho olha isso olha isso a Genkidama aqui não a Genkidama aqui não a Genkidama não vou mostrar vai ficar pro próximo vídeo olha isso nossa caraca moleque caraca moleque eu estou estupefado estupefado eu tinha visto o mod eu sabia que ele tinha desenvolvido esse mod mas ele foi aperfeiçoando e foi melhorando e eu não sei se ele chegou ao seu a sua etapa final mas tá bizarro velho bagulho tá bizarro bizarro galera seguinte você joga um GTA 5 online no PC e precisa de grana de leve tá pobrezinho tá 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 no início do jogo não tem tanto tempo de ficar upando assim você tem que jogar muito vai na descrição o check mod resolve esse problema seu aí e também pode colocar uma grana legal pra você você pode parcelar um cartão pra pagar no boleto você pode ficar bilionário no jogo e também tem pra antiga geração Playstation 3 e Xbox 360 então vamos saber aí galera quantas explosões é o Kamehameha do Goku causa um crash no jogo então primeiramente a gente vai testar aqui é peraí peraí que eu fiz cagadinha ó a gente vai ter que spawnar aqui os tambores de gás certo porque é nos tambores de gás que a gente vai é saber eu vou usar esse grande aqui ó vou usar esse grande vou spawnar um tá ó vou spawnar um e depois a gente vai colocar vários né eu vou começar com 50 pode ser que o jogo feche com 50 depois a gente aumenta pra 100 e assim vai sucessivamente o Goku ta saindo fumaça moleque é o ki dele né mano olha o ki do Goku véi que coisa insana então vamos ver se vai causar alguma explosão aqui ó ah mas ó não é peraí 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 ai explodiu ué mas eu joguei pra lá véi explodiu aqui bom mas já deu pra gente ver ai que realmente causa sim uma explosão beleza então a gente vai usar o Kamehameha vamos spawnar aqui galera 50 tamborzinho desse ai e vamos mandar o Kamehameha deixa eu dar uma voadinha aqui só pra ver um bagulho olha isso véi olha isso mano galera ó spawnamos aqui ó 50 velho eu transformei em outro Goku cara não é o é o é o Goku normal e quando o Dragon Ball mano sério eu eu parei eu acho o Dragon Ball super e eu parei depois que eles eles vencem o Goku Black então depois mais pra frente eu não assisti tá isso ai é mais pra ele aparece assim mais pra frente cara eu sinceramente não sei velho sinceramente eu não sei mas eu acabei virando outro Goku aqui bom bora lá galera vamos mandar o Kamehameha aqui em 50 será que vai caixar véi deixa eu ver se tá gravando aqui bonitinho então bora lá vai vai caraca caraca não explodiu tudo não explodiu tudo caraca tem que eita caraca eu encostei no negócio acho que eu tenho que eu vou ter que disparar de é eu vou ter que disparar no chão galera deu uma bugadinha mas vocês viram ai que só de encostar explodiu ai os 50 e não fechou o jogo tá então seguinte vamos colocar 100 e fazer beleza tá lá galera 100 tambores de gás Goku se transformou que é um botão que eu to apertando aqui velho que eu não descobri ainda deixa eu ver eu acho que é o é algum botão aqui no mod que faz ele mudar velho que faz ele ele mudar o a skin cara é as transformações eu acho que o Julio Nib ele deve ter colocado aqui as transformações só que sinceramente eu não sei é como é que faz ó o teleporte é o T velho tem o teleporte do Goku olha isso cara eu não tinha visto isso moleque bom bora lá vamos mandar o Kamehameha aqui pra cima desses dessas tamborzinha ai vai ficar nessa visão aqui mesmo fazer o que? um pouquinho de cima buga bom bora lá caraca não explode tudo velho ih não explode tudo caraca acho que eu vou ter que usar outro poder galera o Kamehameha não tá explodindo tudo ó esse aqui eu acho que ele manda uma porrada de qualquer mesmo mano que ele manda um monte de poder eu acho que é isso aqui ó o Kamehameha não tá não tá explodindo tudo velho é isso aqui ó é isso aqui ó perfeito vai perfeito moleque perfeito vamos ver se explodiu boa explodiu tudo ó infelizmente o Kamehameha não tá é ele tá explodindo só os lados tá ligado tá meio estranho não sei se tá bugado mas ó esse poderzinho aqui que eu mandei ó a gente vai conseguir saber então 100 aí foi de boa não crachou o jogo não fechou o jogo então vamos aumentar galera pra 200 mano agora o bagulho vai ficar insano ó só de chegar perto ele já quer bater nos caras ó ó a cada etapa aqui eu me transformo no no me transformo em especial aqui agora vai bom enfim ó agora tem 200 tá tem 200 como é que eu sei que tem 200 simples vou apertar aquele botãozinho tá tá ali ó o número de coisas spawnadas aqui dentro do jogo 200 beleza então a gente vai mandar aquele poderzinho maroto lá porque ele ele é melhor pra explodir hein galera então peraí 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 vamos lá vamos chegar aqui mais ou menos aqui e vai vai nossa véi não esforziou tudo tem que ir mandando caraca mano que louco véi mano não crachou o jogo galera não fechou o jogo véi 200 explosões véi meu amigo seguinte 200 né então vamos dobrar vamos colocar 400 e show o jogo como é que tá ficando já eu acho que o jogo tá pedindo a régua mano aí ó tá bugado véi mano tem que ver essa parada da transformação cara é algum é o aí 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 aprendi aprendi olha a transformação cara são os números olha isso que nossa véi que louco tem um azul vamos ver olha ah não tem véi aqui o azul nossa que louco véi que louco mano bom momento aí pra 400 goku super saiyajin goto que é estilo japonês sabe né super saiyajin goto bora lá galera 400 moleque 400 será que agora vai fechar o jogo galera é o seguinte temos aí 400 eu não vou soltar mano eu vou eu vou mandar o a genkidama mano vou mandar a genkidama pode ser que o jogo crache pode ser que o jogo não crache vamos saber agora vai olha o fps não pegou no 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 meio véi não consegui acertar o meio olha o fps olha o fps vai crachar crachou fechou fechou véi olha o fps do jogo malandro que isso enfim galera 400 é tambores de gás mais a genkidama cara o meu fps caiu demais velho caiu muito 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 caiu mano caiu demais velho o jogo não aguentou velho que louco mano seguinte vai sair mais vídeos do goku fica ligado no canal compartilhe aí compartilhe aí para ajudar com seus amigos que gostam de gta dragon ball e é isso aí vamos ver com o que a gente pode fazer sabe que essa genkidama para o trem bala maluco caraca que louca velho bom tamo junto espero que vocês tenham gostado nossa eu derrubei alguma coisa aqui mano eu acho que eu derrubei meu ipad no chão já tá só o pó já mano olha isso mano essa transformação é a última do goku não é como eu disse depois do goku black eu não assisti mais então eu não sei mano eu não sei mas eu acho que essa aqui é uma das caraca moleque que louco velho que louco mano que louco o julio nib é absurdo mano o julio nib é simplesmente absurdo velho bom galera é isso aí espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado aí galera pela moral e por assistir até uma próxima e fui